Amigo, precisamos conversar Ontem eu saí pra tomar uma com os amigos Quando eu cheguei, vejo a sua confusão Ela falou, falou, até encher meu saco Injuriado, eu quebrei meu violão Quebrei meu violão Por causa dela eu quebrei meu violão Porque, amigo, se eu tocasse o dedo nela Amanhã mesmo eu estaria na prisão Procure me entender Caçou amigo, por favor, se vai mais uma Eu tô bebendo com meu amigo Raí Por causa dela eu vou amanhecer aqui Amigo, precisamos conversar Por favor, se sente aqui na minha mesa A mulher que eu mais amava me deixou Tudo por causa de um copo de cerveja Ontem eu saí pra tomar uma com os amigos Quando eu cheguei, vejo a sua confusão Ela falou, falou, até encher meu saco Injuriado, eu quebrei meu violão Quebrei meu violão Por causa dela eu quebrei meu violão Porque, amigo, se eu tocasse o dedo nela Amanhã mesmo eu estaria na prisão Procure me entender Caçou amigo, por favor, se vai mais uma Eu tô bebendo com meu amigo Raí Por causa dela eu vou amanhecer aqui Quebrei meu violão Quebrei meu violão Por causa dela eu quebrei meu violão Porque, amigo, se eu tocasse o dedo nela Amanhã mesmo eu estaria na prisão Procure me entender Caçou amigo, por favor, se vai mais uma Eu tô bebendo com meu amigo Raí Por causa dela eu vou amanhecer aqui Eu tô bebendo com meu amigo Raí Por causa dela eu vou amanhecer aqui Leandro Santos, a explosão do Arrocha Amanhã quando eu chegar em casa Você vai brigar Faz três dias que eu saí Caí na igreja me confessar Fui pedir ao senhor vigário Uma oração que eu deixar de beber E parar de brigar Mas aí encontrei os amigos Perdi o controle da situação Encostamos no bar Graça uma tomar E lavar o pulmão Foi uma, duas, três Quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor eu menti Eu nem fui na igreja Tô bebendo é cerveja Aqui numa mesa cheio de mulher Você já me conhece Sou bandido e nem nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando Aqui no camaré Leandro Santos, a explosão do Arrocha Telefone para contatos 098-987-763-268 Amanhã quando eu chegar em casa Você vai brigar Faz três dias Faz três dias que eu saio Caí na igreja me confessar Fui pedir ao senhor vigário Uma oração que eu deixar de beber E parar de brigar Mas aí encontrei os amigos Perdi o controle da situação Encostamos no bar É só uma tomar E lavar o pulmão Foi numa, duas, três Quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor eu menti Eu nem fui na igreja Tô bebendo cerveja Aqui numa mesa Cheio de mulher Cheio de mulher Você já me conhece Sou bandido e nem nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando É aquilo que a maneira Meu amor eu menti Eu nem fui na igreja Tô bebendo cerveja Aqui numa mesa Cheio de mulher Você já me conhece Sou bandido e nem nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando É aquilo que a baré Leandro Santos A Explosão Boa Rocha Telefone para contatos 098-987-763-268 Leandro Santos A Explosão Boa Rocha A Explosão Boa Rocha Senta aqui Não vê que precisamos conversar Me fale um pouco da sua vida Como está? Senta aqui Eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho Em seu ouvido Em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser? Eu quero ouvir Palavras de amor Da sua boca Sentir o doce gosto Do seu beijo Preciso dar um fim A minha solidão Leandro Santos A Explosão Boa Rocha A Explosão Boa Rocha Senta aqui Não vê que precisamos conversar Me fale um pouco da sua vida Como está? Senta aqui Eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho Em seu ouvido Em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser? Eu quero ouvir Palavras de amor Da sua boca Sentir o doce gosto Do seu beijo Preciso dar um fim Na minha solidão Na minha solidão Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser? Como vai ser? Eu quero ouvir Palavras de amor Da sua boca Sentir o doce gosto Do seu beijo Preciso dar um fim Na minha solidão Essa vai especialmente A meu amigo Pereira em estúdio Gravando o mais novo CD De Leandro Santos Em Raposa Maranhão Aquele abraço Amor Eu vim aqui Pra lhe dizer Que daqui a pouco Eu vou partir Vou embora Pra bem longe De você Porque o nosso amor Não pode ser E se algum dia Você lembrar de mim Ouça Essa canção Tá despedida E se por acaso Você chorar Querida Liga pra mim Eu posso até voltar Você É a razão Da minha vida Você bem sabe Que eu te amo Minha querida Estou distante A culpada É você Viver sozinho Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Leandro Santos Leandro Santos A explosão A explosão Boa rocha E se algum dia Você lembrar de mim Ouça Ouça Essa canção Eu posso até voltar Eu posso até voltar E eu te amo E eu te amo Minha querida Isso me faz sofrer Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Quero mandar um abraço especial A minha querida mãe Que é o meu querido pai Aí no povoado braço Em Parreirinhas Maranhão Aquele abraço De Leandro Santos Não adianta tantas coisas que falar-te Se na verdade você não gosta de mim Naquela noite até jurou que me amava Mas na verdade só queria ver meu fim Partiu pra longe e me deixou aqui sozinho Desesperado com esta tal de solidão Pode ir embora e nunca mais voltar aqui Se você queria só matar meu coração Você queria só matar meu coração Pode ir embora e nunca mais voltar aqui Se você queria só matar meu coração Mulher ingrata Você não tem coração Você me traiu com um amigo meu No meu próprio colchão Mulher ingrata Você vai se arrepender Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Leandro Santos A explosão do arrocha Telefone para contatos 098-987-7D-3268 Mulher ingrata Mulher ingrata Você não tem coração Você me traiu Com um amigo meu No meu próprio colchão Mulher ingrata Você vai se arrepender Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Música Fiquei com suas vidas, eu vou ficar com ela, amanhã mesmo estarei ao lado dela. Uma palavra de carinho, você não sabe amar, posso eu morrer pra casa, vou ficar nos braços de quem sabe amar. Posso eu morrer pra casa, vou ficar nos braços de quem sabe amar. Leandro Santos, a Explosão do Arrocha. Nem tudo é você, meu perfil a outra, você só me faz sofrer, agindo feio e louca. Nem tudo você me xinga, e me deixa sozinho, a outra me deseja, me abraça e me beija, o que faz carinho. Fiquei com suas vidas, eu vou ficar com ela, amanhã mesmo estarei ao lado dela. Uma palavra de carinho, você não sabe dar, o nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Fiquei com suas vidas, eu vou ficar com ela, amanhã mesmo estarei ao lado dela. Uma palavra de carinho, você não sabe dar, o nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar. Se alguém me perguntar, não sei responder, eu passo o meu tempo amando você. Muitas vezes paro pra me perguntar, será que vale a pena viver pra te amar? Em nossa cama rola tanto amor, desejo louco na imaginação. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou morrendo de paixão. Não tem mais jeito entre você e eu, entre nós dois seja o que Deus quiser. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou nas mãos dessa mulher. Se alguém me perguntar, não sei responder, eu passo o meu tempo amando você. Muitas vezes paro pra me perguntar, será que vale a pena viver pra te amar? Em nossa cama rola tanto amor, desejo louco na imaginação. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou morrendo de paixão. Não tem mais jeito entre você e eu, entre nós dois seja o que Deus quiser. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou nas mãos dessa mulher. Em nossa cama rola tanto amor, desejo louco na imaginação. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou morrendo de paixão. Não tem mais jeito entre você e eu, entre nós dois seja o que Deus quiser. Você entrou na minha vida, estou no beijo sem saída, estou nas mãos dessa mulher. Você foi uma estrela que brilhou na minha vida. Por que você partiu e deixou me nesta solidão? Você bem sabe que eu te amo, minha querida. Meu bem, eu te amo do fundo do meu coração. Agora eu estou sozinho e vivo a chorar. Por que você levou meu destino e não quis mais voltar? Garçom, traz mais uma cerveja que eu quero é beber. Pra ver se eu consigo esquecer, que não soubes me amar. Isso não é brincadeira, não faz assim comigo. Já estou quase morrendo, pelos mares bebendo, morrendo o perigo. Ainda estou te esperando, volta pra mim meu amor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. Você foi uma estrela que brilhou na minha vida. Por que você partiu e deixou me nesta solidão? Você bem sabe que eu te amo, minha querida. Eu bem, eu te amo do fundo do meu coração. Agora eu estou sozinho e vivo a chorar. Por que você levou meu destino e não quis mais voltar? Garçom, traz mais uma cerveja que eu quero é beber. Pra ver se eu consigo esquecer, que não soubes me amar. Isso não é brincadeira, não faz assim comigo. Já estou quase morrendo, pelos mares bebendo, morrendo o perigo. Ainda estou te esperando, volta pra mim meu amor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. A noite já vem chegando, no meu peito aumentando essa grande dor. Leandro Santos, Leandro Santos, A Explosão do Arrocha Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Quando ela chega todo mundo se agita, a galera toda grita pra chamar sua atenção. Ela nem olha nem dá bola pra galera. Se é feito uma besta feira, rebolando o topozão. Já fiz de tudo pra ficar ao lado dela, pra bater um papo com ela e chamar sua atenção. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Meu amigo, eu já conheço minha vizinha, Ela é mesmo danadinha, é um tremendo avião. Ela veste uma sainha bem curtinha, Sai mostrando a calcinha e rebolando o topozão. Eta vizinha, Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha, Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Eta vizinha boa, Eta vizinha não é nada à toa. Leandro Santos, a Explosão Boa Rocha Telefone para contatos, 098 987 76 3268 Meu amor, eu parei um pouco pra pensar, E cheguei à conclusão, Que o nosso amor não pode mais continuar. Você foi o amor maior da minha vida, Não sei porquê, você agora só me fala em despedida. Não dá mais, eu tentei, Fiz de tudo e cheguei à conclusão, Que não se deve amar alguém que não lhe quer, Viver assim é bem melhor a solidão. Vou embora, vou agora, Vou sofrer bem longe a minha solidão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Leandro Santos, a Explosão Boa Rocha Meu amor, eu parei um pouco pra pensar, E cheguei à conclusão, Que o nosso amor não pode mais continuar. Você foi o amor maior da minha vida, Não sei porquê, você agora só me fala em despedida. Não dá mais, eu tentei, Fiz de tudo e cheguei à conclusão, Que não se deve amar alguém que não lhe quer, Viver assim é bem melhor a solidão. Vou embora, vou agora, Vou sofrer bem longe a minha solidão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Não dá mais, eu tentei, Fiz de tudo e cheguei à conclusão, Que não se deve amar alguém que não lhe quer, Viver assim é bem melhor a solidão. Vou embora, vou agora, Vou sofrer bem longe a minha solidão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Eu prometo pra você que nunca mais, Eu voltarei para pedir o teu perdão. Obrigado.